E aí, Davi, então, já que você tá falando aí de competição, fala pra galera os títulos que você já ganhou, pelo menos os mais importantes, os que mais te emocionaram. O primeiro, por exemplo, já que você contou a sua história toda e você não é uma pessoa que veio do esporte, talvez o primeiro pode ter sido especial, né? Olha, o primeiro pote que eu ganhei foi em categoria, né? Por isso que eu acho o máximo categoria. O que eu acho valor e que valoriza muito aquele atleta que gosta de correr, mas que sabe que não tem condições de chegar a um pódio em primeiro geral, né? Sim. A questão da idade também, você vê as pessoas mais velhas, né? Conseguindo subir no pódio pra ganhar um troféu. E foi na categoria daquela prova da Fricorne, que acho que vai voltar agora, né? É, da CBCR. É, CBCR. Vou, 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 tem que voltar, hein? Exatamente, foi nessa, daquela do lago, né? Que eu ganhei meu primeiro pódio na categoria. Mas você já foi nessa segunda fase da corrida, já depois de... Depois da fila Night Raw. Foi, bem depois, muito depois. Demorou pra subir no pódio? Tanto é que eu fiz uma festa, parecia que eu era campeã da prova, né? Quando eu subi no pódio. E ganhou a categoria? Ganhei na categoria, não, ganhei na categoria, acho que eu cheguei em terceiro na minha categoria. Mas eu achei o máximo. Aí, depois daí, você vai... Porque, na verdade, você vai direcionando mais, né? E, assim, eu nunca tive isso como meta, né? De chegar em primeiro lugar, de conquistar a pódio. Eu nunca tive isso. Eu corria mesmo pelo prazer e por estar com os amigos. Porque terminava a prova, era uma festa, né? Aquela interação, tirar foto. Então, assim... Mas aí foi surgindo, né? É, gente, você falou um negócio interessante agora, o tal do direcionando. A gente vai direcionando a nossa energia, né? A gente vai focando num certo alvo, né? Da nossa vida. Porque a gente fala que você é professora, você é mãe, você é esposa, né? E ainda é atleta. Só que você, dentro do âmbito da vida social, existem muitas coisas que você deve ter deixado de lado. Ah, sim. Pra ter focando e direcionando essa sua energia. Como é que foi, ao longo desse processo, o equilíbrio junto com a casa, com o trabalho, pra você conseguir direcionar, né? Porque, muitas vezes, a vida chega pra gente e puxa pelo pé e fala, não, você vai vir pra cá, não vai dar pra ir pra lá, não. Você tem que resolver esse problema aqui. Como é que foi isso pra você, ao longo de todo esse processo? Você negociou com você mesmo? Eu quero isso? Não, eu vou abrir mão disso? Eu vou fazer aquilo? Quando é que você viu que botou todas as fichas na outra maratona, digamos assim, no seu esporte? Olha, assim, na verdade, a gente acaba fazendo um acordo familiar, né? Com meu marido, com meus filhos. Quando eles eram menores, meu marido ia com as crianças, né? Pra as provas. Aí, ficava com elas e eu ia competir. Ou, às vezes, eu deixava, de madrugada, deixava meus pais pra ir competir. E, assim, a gente ia negociando, né? Esse final de semana, sou eu que vou competir, um outro é você. Aí, à medida que meus pais me ajudavam muito, né? Meu pai, quando era vivo, ele sempre gostou de ficar com as crianças, né? E meus filhos foram crescendo também, né? E isso foi ajudando, né? E, assim, eu sempre enfrentei um pouco uma barreira, porque, assim, minha mãe, por exemplo, acha um absurdo o que eu faço, né? Ela acha assim, gente, mas você vai correr sem, você vai se matar. Falei, mãe, se eu morrer correndo, eu vou morrer feliz. Então, ela não entende. Ela acha assim, nossa, eu tô muito magra. Então, assim, fica aquela coisa de ficar falando na cabeça da gente o tempo todo, né? Você vai adoecer. E toda vez que eu chegava feliz com o meu troféuzinho lá, ela... E aí, você ganhou quanto? Aí, eu falava, mãe, eu não ganhei dinheiro, eu ganhei o prazer. Eu paguei pra correr. Ela não sabia o quanto que eu gasto. Nem sabe, ela nem sabe, né? Eu falei, não, mãe, mas eu ganhei. Quer conquista maior do que o prazer de você estar feliz, estar se realizando? Então, assim, ela não entendia muito isso. E ele não entende ainda, né? É, complicado pra quem é de fora, né? É. E, assim, a minha irmã também, tem uma irmã que acha absurdo também. Ela tá muito magrela. Você vai adoecer, vai ficar velha. Eu falei, vou ficar velha, feliz. Vou envelhecer. Exatamente. Então, assim, você enfrenta alguns, assim, algumas dificuldades dentro da família, né? Então, isso me gerava uma angústia muito grande, né? Porque eu saia pros longões no final de semana, eu tinha que sair, chegar rapidinho pra ir pra um almoço da família, pra ir ajudar. Então, assim, às vezes eu já me privei, né? De ir em aniversário, em batizado. Aí fui criticada, né? Só pensa em correr. A vida não é só corrida, né? Não, e os treinos de final de semana são sempre longos, né, André? A gente acaba... Você termina 11 horas, até que você chega em casa, vai... Tem que descansar, né? Ih, não dá tempo de descansar, não. Vai tomar banho, vai... Às vezes tem que fazer almoço, arrumar cozinha, fazer... Aí tem que sair pro social. Então, assim, eu acabei... Ainda bem que o meu marido também é de esporte, né? E a gente acaba... Era uma força que te apoiava. Exatamente. Ele sempre, sempre me apoiou, sempre esteve comigo. Tanto é que nas provas, nas ultras, ele sempre foi no apoio, né? Agora eu tenho meus filhos. Meu filho, uma vez, foi de bike, dando apoio. Minha filha sempre vai dando apoio, né? No carro. Então, assim, isso acaba dando uma motivação e uma responsabilidade a mais, né? Eles correm, os meninos? Eles corriam quando eram menores, né? Estou com quantos anos agora? Agora, o mais velho está com 18 e ela está com 15. Já tem que voltar pra proebo. Aí ele faz bai thai, faz musculação. Ela já está na fase que não quer correr, não. Ela corria e corria muito bem. Então, ela ganhava todas as corridas. Só que aí começa a cobrança, né? E ela não conseguiu lidar com essa cobrança. Então, assim, ela achava que ela tinha que ganhar sempre. Então, ela era muito novinha. Aí ela não queria mais, não quis mais. Então, eu acho que o grande barato da corrida é isso, porque quem ganha é só um lá. Exato, é. E são um monte de gente correndo, tá todo mundo perdendo, tá bom. Mas a criança, né? E essa cobrança pra criança, às vezes, eles não conseguem entender. Então, hoje em dia, ela não quer correr. Ela fala, não, não quero correr, não. Eu não quero ficar com o meu pé igual o seu, mãe. Olha só o seu pé. A unha toda preta, tá caindo. Então, assim, porque ultramaratona tem o lado bom, mas tem o lado sofrido, né? Não, exatamente. Mas é bom, né? E é bom que alguém é um lado pra compartilhar das dores e que entende. Porque, às vezes, se fosse o pensamento do seu marido fosse mesmo da sua mãe ou da sua irmã, talvez a gente não estaria aqui e trocaria dessa ultramaratona. Exatamente, com certeza. Esse apoio foi fundamental. Porque se ele não tivesse sido meu parceiro mesmo, eu não ia conseguir. Isso é o bacana, porque às vezes as pessoas acham que a corrida é algo individual. Não é. Quem tá lá com as perninhas é você, mas pra chegar até aquele momento é a participação de muita gente. Exatamente. E participação, você não tá sozinha, né? Igual quando eu fui pra Croácia, eu falo que eu fui carregando um monte de gente, né? Porque eu não tinha condições de bancar. Porque a convocação, ela sai três meses antes. Então, você não tem como comprar nada, se organizar pra nada, porque você não sabe se vai... Três meses antes, aí eu ia olhar a cara, né? Quanto é que tá a passagem? Agora, pra Alemanha, eu tava olhando, tá nove mil reais. Então, assim, é muito dinheiro, né? E não dá pra você comprar antes porque você não sabe. Tô fazendo uma ação pra... Eu fiz... Estou fazendo, né? Por favor, cadê o link da vaquinha? Vou colocar aqui. Uma coisa. A Confederação Brasileira não permite que faça vaquinha social, né? Essa rifa, rifa online, vaquinha social, que eu faça... A Confederação não permite. Isso é uma parada muito doida. Elas não apoiam, mas você também não pode juntar dinheiro pra você ser patrocinada pelas pessoas. Mas, assim, o que eu posso tá fazendo? Eu consegui, né? Com a ajuda do Júlio, o Marquinhos Cerrado, o William Bondi, nós conseguimos diárias na Chapada, né? Que vai ser um final de semana numa pousada em Alto Paraíso, pro casal. Aí tão fazendo essa rifa, só que a rifa é no papelzinho. Sabe aquela antigamente? Que a pessoa tem que preencher e a gente sorteia o papelzinho? A gente tá fazendo essa rifa e o William Bondi e o Marquinhos Cerrado, eles conseguiram um voucher de mil reais na Fricorne, né? Então, eles que tão fazendo tanto é que eu não tô mexendo. Eles que tão fazendo o movimento pra... Eu não divulgo nada. Dá pra colocar o link deles aí já? Cadê? Fala com o William e com o Marquinhos. É, aí eles tão fazendo. E, assim, nessa movimentação de vender rifa, de correr atrás, apareceu um anjo, gente. Um amigo que eu conheci através da corrida, né? Que me conheceu pelo Instagram, né? E ele corre também, gosta muito. Ele é um apoiador do esporte. Ele tem uma paixão muito grande pela corrida. E ele, vendo essa movimentação, né? Primeiro, ele me apoiou dando tênis, né? Porque acho que ele viu meus tênisinho meio detonado. Como que essa menina corre 100 quilômetros numa outra maratona com esses tênis? Foi, me deu alguns tênis, né? Uns pares de tênis. Ah, legal, legal. Então, assim, foi maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho